Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Através da iniciativa dos moradores Alexandre Moreira Pinheiro e Luiz Henrique Ribeiro Duarte, com a intenção de que o município conseguisse as licenças para limpeza das sangas e arroios assoreados e cheias de lixo, no período de aproximadamente três meses, um abaixo assinado circulou pela cidade. Foram arrecadadas mais de 1.800 assinaturas, chegando a um percentual de mais de 10% do total da população que aprovou a iniciativa. Segundo a assessoria de comunicação do município, há muitos anos as sangas e arroios que atravessam a cidade não são limpas, por não receberem autorização da FEPAM. Com isto, o problema foi agravando com o acúmulo de areia e também uma grande quantidade de entulhos. Segundo a assessoria de comunicação do município, o prefeito Silvio Rafael deve agora anexar o abaixo assinado ao processo de solicitação da autorização da limpeza das sangas e arroios encaminhado à FEPAM. Assim, espera-se que exista o entendimento por parte da fundação para que seja dada a autorização logo e o serviço de limpeza das sangas e arroios seja feito. Legenda Adriana Zanotto